Olá, muito bom dia! Nós falamos agora ao vivo direto aqui do Parque Estadual de Exposições A CIS Brasil em Esteio E até sexta-feira vocês são nossos convidados para acompanhar a nossa cobertura aqui na TVE 47ª Expo Inter, essa que é a vitrine da nossa agricultura e da nossa pecuária E nesse momento de recuperação econômica do Rio Grande do Sul A gente vai estar aqui para falar sobre esses temas com entrevistas Também mostrar matérias do dia a dia dessa exposição E começamos hoje, Lisele, numa manhã bem fria, hein? Gelada, uma manhã gelada que começou por volta de 6 graus, agora a gente tem 17 Mas o tempo contribui porque esse sol está bem bonito, né Simone? E nesse final de semana também teve muito sol O que contribuiu para o público circular por aqui, aproveitar os shows Foi já um final de semana bastante intenso nesse começo É o que a gente acompanha agora na reportagem Gente para todo lado Sim, porque primeiro a festa é para o público que sempre comparece É coisa de família Há anos que a gente vem Por que vocês procuram vir? A gente vem para olhar os bichinhos, né? Para ela, que ela fica muito em casa, né? Para ela conhecer os bichinhos, ela adora Os pequenos realmente aproveitam Mas muitos adultos também têm aquele brilho nos olhos Ao ver tantos animais do campo ao alcance das mãos É o momento que a gente vê de tudo, todos os bichinhos A gente é louco para ter um cantinho no campo, né? Só por causa dos bichinhos assim também, né? É muito legal, é muito bom E não é só o povo da cidade A feira é espaço de novidades, de lançamentos Para quem trabalha no campo Principalmente no setor de máquinas e implementos agrícolas É bom sempre conhecer uns tratores melhores, maiores, né? Porque na nossa região um trator desse tamanho aqui É difícil de encontrar Diferente, né? Uma tecnologia que não se encontra em qualquer trator A edição do ano passado foi de recordes 822 mil visitantes e quase 8 bilhões de reais em negócios Por isso é simbólico, depois das dificuldades do setor pós-enchentes Chamar esta de a Expo Inter da Recuperação As instalações do parque, que também esteve alagado Foram restauradas E o esforço do agronegócio se reflete O número de animais foi mantido São quase 4.800 inscritos Entre os rústicos e os melhores De cada raça para os julgamentos Afinal, a roseta de grande campeão da Expo Inter Representa reconhecimento Esse touro, a mãe dele está na minha propriedade A avó dele está na minha propriedade Então é um trabalho de gerações Que a gente desenvolve no melhoramento genético E esse é só a coroação do nosso esforço, né? Trabalho desses anos todos Sendo mostrado para o público Na maior exposição do Brasil E isso é uma alegria que a gente não consegue superar facilmente, né? Pois na agricultura familiar, os produtores vieram em peso Ganharam espaço ampliado no pavilhão E o público respondeu Já na abertura, a comercialização superou pela primeira vez Um milhão de reais em um só dia A agroindústria de peixes defumados De Eldorado do Sul Está entre as que vem pela primeira vez A vitrine da Expo Inter Reconstruir as empresas é fundamental E fortalecer aquilo que a gente desenvolve E isso não tem preço E o povo gaúcho, tendo a oportunidade de conhecer Coisas novas, inovadoras, diferentes Ele é muito aprazível isso E é esse o clima de começo de feira E nós voltamos a falar aqui do Parque de Exposições Assis Brasil Agora com o secretário estadual da Agricultura Clair Cun A gente sabe aqui que o parque, né, secretário? É como uma cidade, né? Muita coisa acontece aqui É toda uma infraestrutura Então já lhe pergunto diretamente Como é que começa essa Expo Inter? Essa perspectiva diante de tantas adversidades nos últimos meses Bom dia! Começamos com o pé direito Sol, clima bom Frio, mas um clima ótimo Para visitar a Expo Inter Para fazer bons negócios Grandes palestras O passeio com a família É a integração da cidade Com quem não tem o privilégio De ter o contato com os animais Aqui vai ter Mas para mim Para quem quiser desestressar Curtir um pouco os shows Que estamos apresentando Questões culturais É um diferencial Que colocamos este ano à disposição O nosso Comandador de Estado Eduardo Dandes Olha, precisamos reerguer o Estado Foi uma determinação dele Que a gente fizesse essa feira Com unanimidade Dos nossos co-promotores Isso traz essa satisfação de estarmos aqui Aliás, se olharmos aqui Onde estamos agora Neste exato local Há mais ou menos 100 dias atrás Tínhamos 2 metros de água Ou seja, estaríamos encobertos pela água aqui E recuperamos Reestruturamos Como o agricultor faz em casa Sua propriedade Reestrutura Recupera Bota de pé Recebe as visitas E toca a vida pela frente Mas, certamente É o reconheço É a reconstrução Pela Expo Inter Essa Expo Inter da reconstrução Já aproveito também Para lhe perguntar A questão da produção Dos produtores De que maneira a Secretaria Está orientando Nesse momento Os produtores Diante de um cenário Bastante difícil Ali os vales A região dos vales Do Taquari Do Caí Foi bastante atingido O solo também Bastante prejudicado De que maneira está esse trabalho Esse encaminhamento Com a Secretaria Diretamente com os produtores Nesse momento Olha, inicialmente A gente fez um trabalho a campo Com nossos doutores Os extensionistas da Imater Com as universidades Entraram na propriedade E ver de fato O que lá está acontecendo Tem propriedades Que não tem mais Nem o solo fértil A camada de fertilidade Foi-se embora Tem um chão compactado Em outros lugares Temos depósitos de areia Em alguns lugares Temos também as condições Inclusive que a propriedade Tinha 10 hectares Mas o rio passou E levou 2 hectares Mudamos até A questão de APP Então nós temos um trabalho Várias secretarias A SDR O meio ambiente E nós As universidades Estudando os solos E as ações que serão feitas Trabalho de campo Vai resultar Num programa de solos Alguma coisa Já estamos na SDR Nós também Na Secretaria da Agricultura Em conjunto Com a Secretaria do Meio Ambiente Também mais uma vez É bom dizer isso Logo estamos apresentando Programas Que ajudarão a recompor A questão ambiental Mas principalmente A fertilidade E a rentabilidade Da propriedade rural Novamente Um trabalho aí Para os próximos meses Para muitos meses Secretário Não seria de uma forma rápida Ainda em conjunto Essa parceria Com conhecimento Que já existe no Estado Perfeito Tem algumas ações Que são imediatas Tem outras ações Que vão levar Alguns dias Uns meses Mas tem umas Que vão levar Até 10 anos Quem sabe Para recuperarmos Plenamente Todos os estragos Foram feitos Nas principais regiões Afetadas Principalmente Vá do Caí Itacoari Rio Pardo E também ali O Rio Jacuí Muito obrigada Pelas suas informações Pela sua presença Nosso primeiro programa Especial Até a próxima secretário A gente segue por aqui Porque a Expo Inter Está um pouco diferente Nessa chegada Né Simone É verdade Quem vem aqui Para conhecer Os animais Tudo mais Vai ter que ter Um pouquinho de paciência Porque principalmente A BR-116 Ela está um pouco Complicada Por causa das obras Eu por exemplo Venho do Vale dos Sinos Ontem vim de metrô Tudo certo Porque de lá O metrô funciona De forma normal Mas e de Porto Alegre Como é que está Lisely? De Porto Alegre Pela manhã Claro Uma segunda-feira Não é mesmo movimento O final de semana Numa segunda-feira A gente chegou aqui Em cerca de 45 minutos Porque essa entrada Ainda está um pouquinho Complicada Leva um pouquinho Mais de tempo Mas a princípio Na semana está tranquilo Né Simone? Mas tu tem mais informações Aí bota na tela Que a Lisely vai explicar Para a gente Contar o serviço Exatamente Vamos aquelas informações básicas Que todo mundo Precisa saber O mais importante Talvez seja bem melhor Comprar o ingresso Já online Já chegar aqui Já tem os totens Já consegue entrar Mais fácil E evita filas Né gente? O ingresso Custa 18 reais Meia entrada 9 reais Aí gente É só apresentar Aí um documento Carteirinha de estudante Para pagar a meia entrada Idosos Pessoas com deficiência Também tem desconto Crianças menores De 6 anos Não pagam Estacionamento 46 reais por veículo Não inclui o ingresso Né Simone? Tem mais Também a questão Do transporte Foram disponibilizadas Linhas especiais De Porto Alegre Para esteio Ficam ali ó gente Na rodoviária Ela sai da rodoviária Os horários são Das 7 da manhã Às 8 da noite Partidas da rodoviária E do terminal Na rua Cassiano Nascimento Ao lado dos Correios No sentido esteio Porto Alegre E para voltar Para Porto Alegre Das 8 às 10 da noite Partidas aqui Da estação esteio Da Trinsurbi É 15 reais por trecho Então quem opta Pelo ônibus Paga 30 reais Para ir Para voltar Aqui da Expo Inter E olha só Vai vir a Expo Inter Para ver A gente está trazendo aqui Convidados ilustres Como por exemplo Eu adorei o nome né Esse animal Antes de te apresentar Milcar Vou apresentar O negro da gaita Porque o Milcar Vai explicar para nós Aqui viu Ele tem um topetinho Que te inspirou A dar esse nome Conta para a gente É Ele me inspirou A dar esse nome Para o César Passarim né Que sempre usava A boina branca Então quando ele nasceu Ele me inspirou Me inspirou Dar o nome dele De negro da gaita Em homenagem A essa Ao César Passarim O negro da gaita Vai hoje a tarde Participar dos julgamentos Ele é da cabanha Dom Levino Vocês vieram lá De Bagé Uma ovelha crioula Conta para a gente As peculiaridades Desse animal A ovelha crioula É uma raça nativa Nossa do Brasil Ela Quando os imigrantes Vieram Os jesuítas Vieram para o Brasil Vieram alguns animais E desses animais Surgiu a raça crioula Então Ela tem Muita resistência A verminose Problemas de casco Porque foi feita Uma seleção natural Que era ruim Morria Só sobrevive o que era bom Então por isso Que ela é bastante resistente Ela apresenta Essa lã diferenciada Que é para a gente Faz uma espécie De pelego Que é o coxonilho Onde não se precisa Abater o animal Para ter um pelego Então é feita Uma trança E se ata As mechas Do pelego Da lã Nessa trança Se forma o coxonilho Que não precisa Abater o animal Para ter o coxonilho E além da habilidade Materna dela É uma mãe Excepcional E a carne É maravilhosa É uma carne Que ela tem uma gordura Mas não tem uma gordura Aquela gordura Que o pessoal reclama Que às vezes é uma gordura Que fica no céu da boca Então pode comer à vontade Não tem problema É uma carne maravilhosa Sabe que hoje A carne de cordeira É inclusive bastante procurada Pelos chefes de cozinha Por ela ser altamente nutritiva Ter menos colesterol Por exemplo Então essa ovelha É uma ovelha completa Ela tem várias Várias finalidades Várias finalidades E um animal Muitos dizem Que é um animal Que é chucro Que é selvagem Mas não Hoje nós estamos vendo Um animal Da raça crioula Que está bem tranquilo E é só saber Que tratar Cuidar dos animais Que é o mínimo Que a gente tem que fazer Como é que é Mais uma expointer Para você? Essa foi Está sendo mais difícil Porque também nós passamos Na fronteira lá Também com chuva Perdemos alguns animais Também com muita chuva Dificuldade até De chegar a ração Para nós lá Porque animais Que vão para a exposição Tem que também estar alimentados Mas vamos para mais uma Estamos aqui firme E forte Amilcar Muito obrigada Por estar aqui com a gente Esse é o clima Saibam que todos Que estão aqui Passaram por esse momento De resiliência E de realmente Querer estar Na expointer Durante essa semana A gente vai estar aqui Né Lisele Contando sobre tudo isso Seguiremos por aqui Com os campeões Depois de cada raça Com o melhor Da genética gaúcha Que a gente encontra aqui Aliás nós entramos ao vivo Aqui do pavilhão Do gado bovino Do gado bovino É bom né Do pavilhão dos bovinos Então a gente acompanha Todo esse movimento Vocês podem ver Nas nossas costas aqui Os animais passando Né Simone Hoje então A partir do meio dia Aqui a gente vai estar E também Quem nos acompanha Sabe A FM Cultura Também está transmitindo Mas daí direto Da casa da TVE Da FM Cultura Aqui no parque De exposições Primeiro com cultura na mesa E depois Com o Cantos do Sul Da terra Então quem quiser continuar Pode acompanhar Na FM Cultura Com a gente E a gente volta Até a sexta-feira Meio dia Com mais uma cobertura especial Direto aqui do parque De exposições Assis Brasil Em Esteio Vocês ficam agora Com o TVE Esportes Tchau até amanhã Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON